Gá e votas do costão Lampejar do azul Mistério escuro No céu No areal o vento diz Tempo estancou Na lagoa do Peri Redemo em a espuma do mar Roda areia lá na ribanceira Vento ouvida Vento vinha que consome o corpo e o coração Carlos sentou na soleira O rancho espera alguém Juncos no chão Juntos no som O silêncio é canção Aves do cais Gotas que caem Na junção das águas Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto